Olá, boa noite. Estou fazendo um vídeo dessa pedra. Ela é lindíssima, mas quando foi encontrada, ela estava partida. Daí a gente colou ela com cola, porque é uma judiação. Olha que lindíssima. É bela, belíssima. Olha, bem aqui a trinca dela. Então, ela é maravilhosa, essa pedra. Olha que linda. Linda, 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 linda. Olha. Olha o desenho dessa pedra. É uma coisa rara mesmo. Parece pintada a mão, né? Eu amo desse tipo de pedra. Acho lindíssima, né? Aqui tem esse detalhe, ó. As cores que são variadas. Então, é muito bela. Muito bela. Lindíssima. Lindíssima. Para quem gosta aí, ó. Gente, ela é maravilhosa. Olha os desenhos. Olha o azul. Tem várias cores, né? Eu gosto muito. Acho muito linda. Então, essa aqui, ó. É o mesmo estilo, né? Só que essa é bem mais pesada. Bem mais... Não tá quebrada, né? Olha. Olha que linda, gente. Olha. Olha que maravilhosa. Essa é bem pesada. Olha os desenhos. Os desenhos é lindíssimo. Lindíssimo mesmo. Eu amo, né? Acho linda, gente. Olha aqui. Olha o detalhe. Eu vou tentar virar. Vou tentar... Vou tentar... Olha que linda. Linda, 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 linda. Belíssima. Belíssima mesmo. Então, para gente que... Que gosta, né? Para vocês que gostam aí, gente. É... Não sei que pedra que é, né? Nem posso falar, mas para mim é... É rara, porque para mim eu gosto, né? Dos desenhos, dos detalhes delas. Então... Para mim é linda. Aqui tem... Tem outra, né? Tem outra, né? Olha. É da mesma. Só muda os desenhos, detalhe. Né? Só muda os desenhos e os detalhes, gente. Porque é belíssima. É belíssima, belíssima. Né? É belíssima. É belíssima. Está vendo? Hum. Olha que cores lindas, ó. Perfeita. Perfeito, perfeito, gente. Olha. Olha. E aqui também tem seus brilhos, ó. Olha lá. Né? Não sei se está dando para vocês perceberem. Né? Olha aqui os detalhes. Tem uns detalhes aqui lindíssimos. Hum. Elas brilham dentro. Então, gente, olha. Mais uma pedra linda para vocês verem. É. Um espetáculo de pedra. Hum. Um espetáculo, né? Não se esqueçam de inscrever no canal. Não se esqueçam de inscrever no canal, de curtir, deixar seu like, né? Eu agradeço de coração. Uma boa noite aí, né? Que Deus abençoe, né? A nós todos. E... Então, essas três pedra aqui, lindíssima, lindíssima mesmo, gente. É... Cada um com o seu... Né? Com o seu detalhe, com a sua cor, com a sua beleza, né? E... Uma boa noite aí, gente. E... Abraço, gente. Abraço.